Música Agosto é o mês de volta às aulas E eu como mãe sei o desafio que é preparar lanches criativos e saudáveis para levar para a escola Ou até mesmo para variar no dia a dia em casa E por isso resolvemos fazer duas opções de lanches para crianças a partir de dois anos Uma é um picolé com iogurte e a outra é um salgadinho com massa de grão de bico E as duas podem ser preparadas junto com as crianças, já que é muito legal envolvê-las nesse processo A gente sabe que uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental em qualquer fase da vida Não apenas na infância, mas quando o assunto é alimentação infantil A Verde Campo é uma pioneira no Brasil Porque eles têm para crianças a primeira linha de iogurtes livres de conservantes Os iogurtes da linha Kids são feitos com leite fresco de fazendas certificadas Através de um rigoroso processo de produção Que inclusive o leite pasteurizado é o primeiro ingrediente da lista de ingredientes desse produto Então ele é uma ótima fonte de proteína e cálcio Além disso, são adoçados com açúcar orgânico Não contém corantos nem aromas artificiais Contém frutas naturais na composição e são super saborosos Você encontra eles em embalagens de 170g em dois sabores Morango e banana e maçã A gente vai usar o sabor banana e maçã para fazer o picolé E vamos usar o de morango para as crianças consumirem junto com o salgadinho de queijo de grão de bico O salgadinho vai ser feito com o queijo Minas Padrão aqui frio, também da Verde Campo E vamos começar, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal da Verde Campo Para ficar por dentro de todas as receitas saudáveis E de ativar o sininho para receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo no ar Para o picolé, bata no liquidificador iogurte e queijo de banana e maçã Com banana e pasta de amendoim Encha forminhas de picolé e leve para o congelador até firmar Para o salgadinho de queijo, coze um grão de bico com sal Depois de cozido, processe ele com a farinha de aveia, o ovo, a manteiga ghee e o queijo Minas Padrão aqui frio ralado Até virar uma massinha homogênea Prove e acerte o sal caso necessário Passe um papel filme na massa e deixe ela descansando na geladeira Faça bolinhas de 10 gramas mais ou menos e amasse com o garfo Por fim, pincele com gema Coloque no forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 a 40 minutos Ou até que fiquem dourados Vai depender da potência do forno Esse picolé é perfeito para um lanchinho em casa E o salgadinho de queijo de grão de bico é ótimo para levar na lancheira Acompanhado de iogurte kid sabor morango Lanchinhos super completos e nutritivos Prepara aí com seus filhos e conta pra gente o que eles acharam